A palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32 Naquele tempo, disse Jesus, ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, Vós sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus e hipócritas, vós construísseis sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Quem não é pecador? Eu sou. O Papa Francisco várias vezes disse em público, eu sou um pecador, eu fui chamado por Deus, mas eu sou um pecador. De um lado, é confortador você saber que Deus chama aqueles que são pecadores, e não aqueles que já são justos, já são perfeitos. Deus chama os que são pecadores. Por outro lado, o apelo a uma transformação, a conversão, mudança de nossa vida. Mas, há algo que nosso Senhor reage fortemente quando encontra. Fingimento, hipocrisia, farisaísmo. Sepulcros caiados, chama nosso Senhor aquelas pessoas que muitas vezes, falam uma coisa, mas praticam outra, cheio de podridão o coração da pessoa. A essa altura, no meio dessa semana, vale a pena fazer uma bela revisão de vida. Estamos para terminar o mês de agosto. Somos coerentes na confiança, na misericórdia de Deus, na verdade, na sinceridade de nossas confissões. Somos coerentes, levamos a sério essa proposta do Evangelho. É o que nós queremos viver juntos no dia de hoje. É palavra de vida eterna. Amém.